Eu vou te dar um exemplo, eu consumo material, conteúdo do Brasil sobre futebol, daí meu time joga, hoje ele vai jogar, termina o jogo, vai terminar lá pelas três da manhã, se eu quiser às três da manhã entrar no site da Globo e ver os gols, vai dar a mensagem, esse vídeo não é para a sua região, mas que notícia é essa? A gente está falando de um mundo conectado, onde a gente fala assim, tem milhões de brasileiros em Portugal, as pessoas transitam o tempo inteiro e eu estou querendo vender a mídia como TV, esse canal de TV não passa daqui, então tá, tu não quer mostrar o gol? Tá bom, YouTube, gols, e daí o que está fazendo? Tem canais hoje que pegam a transmissão do futebol, cortam os melhores lances, terminou o jogo eles já botam no ar, tem mais likes, tem mais vídeos, tem mais interação que os próprios canais de TV, então com toda a estrutura eles não conseguem, e é aquilo que a gente fez, às vezes um elefante para se mexer, ele demora muito mais, quando um ratinho vai e se mexe.